Fala galera, e aí? Como vocês estão? Muita gente tem cobrado atualizações sobre a Hilux do sorteio. Para quem está chegando agora no canal, nós da BFMS junto com a Strike Brasil vamos sortear uma Toyota Hilux, um sorteio totalmente legalizado no Ministério da Fazenda. Então, está tudo certinho. Antes de começar o vídeo, eu já aviso que para participar eu vou deixar todas as informações aqui embaixo nos comentários. E eu estou aqui com o mestre Isaac, que é o responsável por tornar esse sonho realidade. E pessoal, a caminhonete atrasou e atrasou muito. Por quê? Além do projeto ter ficado muito legal, a gente decidiu colocar câmbio automático. E foi aí que foi, não vou dizer um erro, porque foi um grande acerto para o projeto transformar a caminhonete em uma Hilux Cabine Simples, numa SRV de fato, com câmbio automático. Só que, para o andamento do projeto, acabou atrasando muito, porque não é tão fácil quanto a gente achava colocar o câmbio automático nela. É muito difícil, é muito complexo. Então, a gente começou a fazer o carro em meados de abril. Aí a gente fez a carroceria, começou a fazer toda a transformação. E aí a hora que a gente chegou na mecânica para colocar o câmbio automático, acabou atrasando. Mas agora o câmbio já está instalado, já está tudo certo. E finalmente o carro agora vem para os detalhes da funilaria. O carro realmente vai ficar pronto, né Isaac? Sim, sim. E aí, por mais que tenha atrasado, é bom que a gente aprendeu, viu como que foi feito. Com a pandemia, pessoal, também acabou atrasando muita coisa. Por exemplo, o Isaac, ele é grupo de risco. Certo, você sentia, apesar de ser lindo, mas já tem 60 anos. Então, pessoal, com a pandemia, lógico que eu queria estar todo dia aqui mostrando todos os detalhes do carro. Ia ser incrível para o nosso canal. Só que a gente tem que tomar o nosso cuidado. Eu venho aqui com uma máscara N95. Hoje o Isaac está sem a máscara porque eu estou bem protegido aqui. E a gente vai mostrar tudo o que vai faltar do carro, o que já foi feito. E a previsão é que provavelmente aí, esse mês, esse mês não, né? A gente já está no vinte e pouco, mas em meados de setembro a caminhonete já esteja pronta. Então, para quem está cobrando a gente, vamos ver agora como que está a Hilux do sorteio. E é basicamente isso. Ela está desmontada, pessoal, mas já dá para a gente ver muita coisa. Aqui embaixo, a gente já consegue ver os amortecedores preparados. Esses amortecedores são da Strike. Aqui tem o calço. O calço no feixe de molas. Esse jumelo aqui, se não me engano, é da Picape Comfort. Isso deixa a caminhonete mais confortável. E é a primeira vez que eu vejo a caminhonete já com o pneu montado. Então, aqui a gente tem uma visão bem legal, que é o pneu original e o pneu montado. Porque a diferença é muito grande. Pessoalmente, ela está muito monstruosa. Então, o Isaac já colocou aqui o alargador de paralama. Esses pneus que ela está usando é o Maxxis Razer. A medida dele... Vamos ver onde está a medida aqui. Eu não estou lembrado. 315, 70, aro 17. Essa roda é a roda mais bonita de Hilux que tem. Que é uma roda da TRD, que é a original da Toyota. Toyota Racing Development, que é a divisão esportiva dela. Vamos mostrar aqui dentro para vocês como que está. O interior está desmontado. Mas aqui a gente já viu o câmbio automático posicionado. Esse começo aqui, pessoal... Porque basicamente a gente está refazendo o carro do zero, né? Esse começo é feio mesmo. Está tudo desmontado. Vai ser feita uma limpeza pesada para deixar ela bem zero. E aí depois já vem os novos bancos. Já está tudo pronto. O banco já está pronto. O painel já está pronto. O volante já está pronto. Olha, ali tem uma central multimídia, mas não vai ser essa. Isaac, conta aqui um pouco para a gente como que está o andamento. O que você está fazendo agora? O que você vai fazer depois? Deixa o pessoal lá para aí, que o pessoal está me cobrando mesmo. É o seguinte. Aqui nós fizemos uma mudança radical nesse suporte da caçamba, né? Porque o pneu era muito grande, na carroceria. Então tivemos que trabalhar esse suporte aqui. Dá para filmar? Dá. Recuamos ele uns 4 centímetros para trás, entendeu? Também refuramos a gabine também. Vamos trabalhar também nesse alargador aqui, entendeu? Porque se não pega no pneu. Vamos fazer uma customização dele, entendeu? De maneira que vai ficar mais uns 4 centímetros para cá também. Se não pega. Entendi. Então essa peça aqui, vocês tiveram que passar ela um pouco para o lado, porque o pneu estava roçando aqui. Certo. E a gabine não está um pouco para frente, não está parafusada ainda. Então não está recuando legal aqui para trás. Entendi. Bem, a mesma coisa. Tivemos que alargar aqui essa parte para cá também. É toda uma preparação, né? Porque colocar um pneu 315, aro 17 e erguida desse jeito. A Hilux, ela não tem uma caixa de roda tão grande. É a Ranger que tem, né? Sim. A Ranger você pode colocar pneu 315 sem mexer quase nela. Exatamente. Que dá certo. E aqui na frente, Isaac? O que você conta para a gente? Motor. O motor que eu tiro o original dela, né? E na mecânica não foi mexido, porque estava excelente. Estava muito boa a mecânica dessa caminhonete. Então não foi mexido. Só na área dinâmica que nós fomos mexendo. Para a choca, estamos procurando preservar o original dela, que estava bom, né? Vai ficar muito bonita. A grávida já. Você já viu a grávida? Eu não tinha visto. Chegou já? Já chegou. Está aí? Está aí. Vamos lá ver. Pessoal, o motor dela. Ele vai receber uma atualização aí, um software de potência da Strike. E vai receber também um filtro KN, uma coisa assim, bem simples. Porque o principal dessa caminhonete é a aparência, é o potencial off-road dela, o câmbio automático. E aí provavelmente o motor vai para os seus 190, 200 cavalos. Mas agora eu estou muito animado, porque realmente a gente está vendo a caminhonete tomando forma, sabe? Depois que colocar a caçamba, fazer a limpeza, ela já está na preparação para a pintura. Provavelmente o Isaac já vai fazer uma outra preparação. E aí já taca a tinta nela, coloca todos os acessórios, termina de resolver toda a parte aqui, mecânica para o pneu funcionar certinho e vai dar tudo certo. Vamos ver a grade. Cara, linda essa grade, cara. Cara, linda demais. E olha que bem feitos os LEDs. Legal mesmo. Ó pessoal, essa grade aqui, escrito Toyota, foi bem difícil de achar, Isaac. Porque antes tinha bastante, veio a pandemia mais uma vez e o estoque do pessoal acabou e não teve reposição. Então faz uns três meses que a gente estava tentando achar essa grade. É muito legal o escrito Toyota, que remete àquelas antigas bandeirantes que tinham escrito Toyota. o LED, né, que era. E ele acompanha todas as furações, né, Isaac? Exatamente, é um projeto bem original mesmo, bem próximo do impecável, do original. Que legal. Aí pessoal, quem já assistiu os outros vídeos, o farol dela vai ser um farol máscara negra, a lanterna traseira também vai ter uma máscara negra. Isso aqui é dela, Isaac? Esse aqui são espaçadores de roda, tá? Isso, da Strike também. Da Strike, inclusive. Cara, que massa, Isaac. Tá sensacional. Ela tá muito monstruosa. Vai ter o snorkel, ó, aqui já tem o furo do snorkel. E agora, Isaac, o que você tá fazendo hoje nela? Qual que é o trabalho? É aquele ali mesmo do pneu? É, eu tô fazendo esse trabalho. Eu vou trabalhar agora no alargador, né, dos farol máscara. É isso que eu tô fazendo agora, esse momento de fazer um aquecimento aqui, aquecer essa peça, puxar e é só isso. Depois disso, qual vai ser o próximo passo? Vamos trabalhar na carroceria. Entendi. Aí você vai trabalhar na carroceria, encaixar ela ali certinho. É, botar os calços pra ficar na altura da gabine, né, que tem quase 10 centímetros de calço aqui. E pra lá, já trabalhar, já que já tá quase pronta também a carroceria. Aqui também você pode ver que eu já fui preparado, né, né? É, eu falei. Aí depois que você colocar a carroceria e tiver tudo alinhado, aí é um abraço, né? Aí é só terminar de fazer o interior e tudo mais. Isso, é bem mais rápido, ó. Deus quiser. Cara, que legal. Então, pessoal, essa é a atualização aqui da caminhonete do sorteio. Realmente demorou, não foi algo esperado, mas a gente tá fazendo tudo pra caminhonete ficar perfeita. Então, se a gente quer um trabalho bem feito, com calma, porque essa caminhonete vai ser de algum de vocês que estiver participando do sorteio. Então, a gente tá fazendo ela com muita calma. Realmente, a gente queria já que ela estivesse pronta, mas dessa forma aqui, ela tá mais legal ainda. E é uma caminhonete que tem qualidade, né? Não é um câmbio qualquer que a gente colocou. A gente colocou num lugar bom. Colocamos peças boas justamente por isso, demorou bastante. E pra participar, como eu já falei, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, mas eu vou explicar um pouco aqui antes. Cada produto que tenha valor a partir de 15 reais no nosso site, dá direito a um cupom. Então, se você comprar 10 bonés, os bonés, cada boné nosso tem, por exemplo, o valor acima de 15 reais, então cada boné dá direito a um cupom. Se você comprar 10 bonés, você vai ter direito a 10 cupons. Isaac, muito obrigado. Boa noite. Por abrir as portas aqui pra gente, por aparecer no vídeo, né? Dar uma conversada com o pessoal também. Eu acho que esse vídeo é um vídeo que tava todo mundo esperando. Eu espero que vocês tenham gostado também. e sigam o Isaac no Instagram, né? Qual que é o seu Instagram, Isaac? Tuning Isaac Tuning. Tuning Isaac. Tuning Isaac. E é isso. Curte, compartilha, se inscreve aí no nosso canal. E até mais. Tchau.